Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo. Se você quiser fazer camisa para time de futebol, para sua empresa, é um lugar sensacional. Carine Lensa Confecções, rua São Geraldo, 56 no bairro de Todos os Santos, perto ali do Trevo da Unimodes. A galera aqui veste Carine Lensa também, foi ela que fez as camisas do vôleibol, do Montes Claros, do Cacimira de Abril e vários times da cidade. Nós também investimos. Carine Lensa Confecções, patrocinadora do nosso momento esportivo. Vamos cortar o papo um pouquinho aqui do vôleibol e vamos falar de futebol. O Botafogo jogou a primeira, vocês sabem que o Botafogo não está no grupo ainda, ele tem que passar dessa para entrar na fase de grupo. Perdeu para o quinto de 1 a 0. Nós vamos conferir agora o gol da derrota do Botafogo, que tem que vencer o próximo jogo aqui no Brasil. Vamos lá conferir. Jogou marcado por Estupinhã aos 18 do primeiro tempo. Jogo de volta no Maracanã na próxima semana. 1 a 0 Deportivo Kiko contra o Botafogo. Está difícil a situação do Botafogo. Se não passar, estava contando com o Sidor, foi embora. Galera, vamos voltar ao vôleibol. Tem jogo nessa quinta-feira, dia 30. Você não pode perder. Ginaldo Polo Esportivo, Tancredo Neve. 19h30, Montes Claros versus Cruzeiro. Campeão do mundo e campeão da Copa do Brasil. Eu acredito muito no Montes Claros. Já fizeram o jogo de superação e foi nesse caldeirão e foi exatamente contra Cruzeiro que Montes Claros fez seus melhores jogos. Cruzeiro na época contra CIMED, na época também contra o SESI e situações parecidas com essa, viu? Onde que o time não era o favorito e foi lá e venceu. Eu acredito muito. Vamos falar do comandante, Neri. Parece que o Neri é o responsável por tudo isso. É um cara, diante de tantos problemas, perder sete jogadores. Queria que vocês falassem um pouco esse papel do Neri no comando da equipe. Do meu ponto de vista, o Neri é uma pessoa, uma peça-chave dessa equipe. Tenho a absoluta certeza que sem ele nós não estaríamos onde a gente está nesse momento. Não temos uma boa condição, mas poderíamos estar pior. Tudo pode piorar, né? E o Neri tem ajudado muito essa equipe. São igual o Vivaldi e eu. São pessoas, somos atletas que estamos tendo a oportunidade de jogar agora. Então, ele, para mim, no momento, ele é um dos melhores técnicos. Porque faz a equipe evoluir, tem um comando dentro de quadra e dá recursos no treino para a gente. Faz o atleta ter mais recursos de jogo. Eu acho que isso é muito importante no técnico. Não somente nessa parte, mas na parte psicológica. Ele é um grande amigo. Todo mundo gosta muito dele. Eu só tenho o bem a falar dele. Parece que, Vivaldi, isso que ele fala. Eu estava assim embaixo de tudo isso que ele está falando, porque eu tenho acompanhado. Não basta só ser técnico, ser bom na parte tática. Tem que ser companheiro também. Você tem que estimular o atleta, né? Principalmente quem está jogando a primeira vez na Superliga. Eu acho que com certeza. O Neri, ele demonstrou uma responsabilidade com todos nós, né? Independente das adversidades ou tudo que tenha acontecido. Ele foi uma pessoa que permaneceu o seu trabalho independente do dia ou do que estava acontecendo. Então, isso fez com que a gente criasse um compromisso muito grande com ele. Pela pessoa que ele é também, pela amizade que ele tem, pela sinceridade com que ele trabalha. Então, isso fez com que ele ganhasse esse grupo. Eu acredito que, se ele não estivesse aqui, realmente, talvez, não seria só sete. Não teria nem time mais, né? É um cara que fez diferença e que tem o respeito de todos nós ali. O fato de você esteja vindo de Goiânia já com um problema financeiro, que o problema não começou, não foi aqui. A culpa não é, Montes Claros, né? Eu até vi o Paulo e o próprio Neri falando que o Montes Claros foi uma solução para o vôleibol seus. Atrapalhou muito, né? Porque vocês já vieram com o problema de salário atrasado, aquela coisa toda. Hoje o salário está em dia. Não tinha contrato assinado e isso contribuiu para que vários jogadores fossem embora para o exterior. O Brasil não podia mais, vocês estão jogando. Vocês receberam proposta para sair também? Você recebeu, Vivaldi? Eu recebi uma proposta, juntamente, bem no momento em que quase todos já tinham ido embora. Então, era uma situação bem delicada. Porém, eu escolhi ficar porque eu acho que é uma oportunidade para mim e o Neri me deu essa oportunidade, né? Aceitou eu ter essa mudança de posição e tem me feito crescer. Então, para mim, era uma coisa que eu não me arrependo nada de ter ido, independente da situação. A brigazinha, eu vou falar, a brigazinha lá, você e o Alberto. No início, você não era titular, né? E apesar que eu falava com o Neri que eu achava que eu sei que você tinha que ser o titular. Como é que foi essa briguinha aí, no bom sentido? Ah, é sadia. Eu acho que o Alberto é uma pessoa incrível também, um atleta que passa mais experiência para o grupo. Com certeza, eu tenho muito o que aprender com o Alberto ainda. O Alberto é um cara que já tem muitas Superligas nas costas, entendeu? Está na Superliga, eu acho que desde os 17 anos. Então, ele merece um respeito muito grande e todo mundo respeita ele muito e conta com a ajuda dele, porque sabe da experiência dele, sabe o quão a peça importante que ele é no nosso time. Se tivesse que mudar de posição, como foi feito com o Vivaldi, você taparia também ou não conseguia jogar em outra posição? Se fosse preciso para ajudar a equipe, igual o Atos fez, né? Central agora virou oposto, eu faria, com certeza, para ajudar a equipe, não tenho dúvida, se precisasse. É um momento também de agradecer o Atos por ser um atleta que está mudando a característica dele, mudando a posição, tendo que adaptar em outra posição e está indo muito bem. Dou os parabéns para ele e tenho certeza que ele tem muito a contribuir nessa posição nova que é de oposto agora. Eu acho que não só o Atos, né? Nós devemos agradecer toda a equipe, por todo o grupo ter compreensão e a gente está fazendo isso com alegria, não deixou de treinar nem um dia. E treinando forte muito. E treinando forte, independente do que está acontecendo. Eu acho que o grupo merece um respeito. Olha, só quem vai lá que sabe o sacrifício que esses caras fazem. Eu sei porque eu vou lá todos os dias e vejo sacrifícios, os caras chegam lá cansados, mortos. Todo mundo acha que jogador de vôleibol é só essa fantasia de estar aqui dando entrevista, comemorando. Não é. Tem academia, treino cedo. Eu acordei os caras cedo agora. Eu fui lá buscar, vão sair daqui, vão treinar. E não é fácil. Eu vi o Everaldo, vou mandar um abraço para o Everaldo. O último jogo que eles ganharam do Juiz de Fora. O Everaldo chorou no banco. A gente tem imagem aqui, Everaldo chorando no banco lá, falando para a gente, vocês não sabem os sacrifícios que a gente está, dificuldade para treinar, para realizar um time. Porque você chega a hora que você estressa, igual o Danilo, estava prestes a nem continuar jogando, né? Mas está superando tudo isso. Estresse, excesso de atividade, não é fácil. Olha, vamos ver. O Atlético Mineiro jogou, fez o seu jogo de estreia no Campeonato Mineiro de Futebol. Zero a zero. E nós vamos conferir os melhores momentos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O atleta sem Ronaldinho jogou, sem lateral está difícil. Nós estamos batendo papo com os atletas do vôleibol, nosso bloco está chegando ao final. Os atletas vão treinar no próximo bloco. A gente vai ter aqui o professor Marlon, que veio de uma especialização lá no Rio de Janeiro. Petros e Vivaldo, boa sorte para vocês. Nós estaremos na noite torcendo com vocês, vibrando para que o Montes Claros saia com a vitória e consiga classificar entre os oito para manter o ano que vem. O ano que vem tem promessa de um time de valores dobrado para dinheiro. Está certo? Boa sorte para vocês. Suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Momento Esportivo, no seu programa. E vai lá torcer, a gente conta com a torcida aí. Aproveitar para chamar o pessoal às 19h30. Hoje, o jogo contra o Cruzeiro vai ser ótimo. Vai ser um show de vôlei lá. Vivaldo? Eu agradeço a todos também a oportunidade. E acho bom o telespectador ouvir tudo o que está acontecendo. E a gente falar que a gente tem todo o respeito da torcida de Montes Claros, que todo mundo é muito importante para essa equipe. Todo mundo que, independente de tudo, tem acontecido, está ali torcendo para a gente. A gente agradece. E convida para o jogo de hoje para que dê tudo certo. É isso aí, galera. Eu sei que as pessoas estão esperando um time igual foi a primeira temporada. O time é novo e está se adaptando dentro da competição depois de tantos problemas. Mas você que acredita no time de Montes Claros, precisamos ir lá, lotar aquele caldeirão como fizemos em anos anteriores, torcer para essa galera, porque não tem coisa melhor do que jogar casa cheia e a torcida torcendo a seu favor. Então, mais uma vez, pedimos para comparecer no Polo Esportivo 19h30. Ok? Nós vamos para o intervalo comercial. No próximo bloco, nós vamos bater um papo com o Marlon Araújo. Já já a gente volta. Música Música Legenda por Sônia Ruberti